olá seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo eu quero falar para você quem ganha a batalha que vende mais no comércio eletrônico aqui no brasil marketplace ou loja virtual e vou falar real pra você o que adianta você saber de fato dessa informação então por isso eu criei esse vídeo pra falar aí de alguns pontos relevantes sobre marketplace outros pontos relevantes sobre loja virtual e o que você precisa entender desses mercados para você surfar a onda e vender bastante certo então se você ainda não é inscrito nesse canal já pô já clica aqui embaixo já dá um curtir e já se inscreve no canal para receber em primeira mão o nosso conteúdo certo bom se você não me conhece ainda meu nome é felipe fontan eu sou gestor de tráfego e consultor de e-commerce eu trabalho com e como esse desde 2010 e hoje na minha empresa eu atendo mais de 25 lojas virtuais e essas 25 lojas virtuais eu ajudo a elas venderem todos os dias na internet somando um faturamento aí de mais de 2 milhões por mês em vendas então porque eu sempre falo eu trago aqui no canal o que eu faço e o que eu pratico dentro da minha empresa dentro do meu negócio então eu não vou contar flores vou ficar encantando vocês com informações que eu não faço então eu vou trazer para vocês o que eu pratico e tenho resultados para te ajudar a você vender todo dia na internet beleza então vamos lá primeira coisa que a gente precisa entender segundo a pesquisa aqui da minha colinha aqui a pesquisa do ebit 78 por cento das vendas na internet são de marketplaces né então os marketplaces considerados aí são mercado livre o grupo b2w que é o marino shop times americana via varejo esta ponto fio casas bahia então os marketplaces dominam as vendas online tá 78 por cento estão nesses marketplaces que na verdade é um contexto de lojas virtuais gigantes mas que possui ali vendedores vendendo os seus produtos então é uma realidade marketplace ele é uma grande potência agora essa informação quando eu digo pra você o quanto ela é relevante para o seu negócio saber disso então beleza significa que eu vou montar um negócio primeira coisa que eu tenho que fazer é ipo marketplace é aí que você vai entender aqui os principais pontos que eu vou colocar entre marketplace entre loja virtual show de bola então vamos lá primeira coisa os principais mais preços do mercado hoje são mecânico que eu disse aquela anteriormente mercado livre é submarino shop times americanas esta ponto fio casas bahia magalú né tem agora o choppy esse daí são os principais marketplaces do mercado então eles têm uma grande audiência bastante pessoas aí vão visitar o site e eles conseguem aí vender é as pessoas que estão lá conseguem vender bastante porque tem uma grande audiência só que você precisa entender uma coisa esses marketplaces eles possuem nichos específicos que tendem a ter um bom resultado lá dentro então vamos supor vamos supor que você crie uma nova marca de roupas e você quer vender nos marketplaces alguns marketplaces vão permitir que você tem o que você tenha um desempenho melhor do que os outros então esse papo de você vender em todos os marketplaces é é muito legal é interessante só que você não vai vender em todos os marketplaces essa que é a real tá então tem marketplace que você vai ter maior visibilidade vai conseguir fazer suas vendas tem outros que não então você pega mercado livre vende bastante roupa só que estaria posicionado ali vendedores há muito tempo vendendo quase a preço de banana isso você tem uma marca de roupa você não vai conseguir competir e ter uma relevância dentro do seu negócio né falando de marcas de roupa então você vai ter que escolher o que você de repente na da fit o net shoes para vender roupa e aí você vai ter que fazer lá o desempenho em cima desses canais diferentemente se você monta uma loja virtual monta uma loja virtual na que a gente comenta é o site é seu e você consegue ali ter o destaque fazer toda a comunicação para o seu tipo de negócio então a primeira coisa que é importante é tem que entender os nichos você pegar ali o o grupo b2w você pegar ali submarino é muito forte em eletrônico né o mercado livre se não me engano é bem forte eletrônico também então existe essas particularidades cada marketplace ele tem é um tipo de produto que ele vem demais então você precisa entender se o produto que você tem hoje ele faz sentido para você vender nos marketplace se você vai ter um destaque vai depender aí você tem um esforço de tempo e talvez dinheiro para você alcançar esses resultados então o primeiro ponto que eu quero que você reflita aí é sobre nichos tem alguns nichos que são mais favoráveis para loja virtual tem outros nichos que são mais favoráveis para marketplace quer montar a marca de roupa quer ter a sua marca monta uma loja virtual quer revender roupas talvez é marketplace seja interessante quero revender tênis da nike vai para a marketplace principalmente para net shoes de repente centauro agora não quero ter um tênis da minha marca vai para loja virtual então tem algumas questões aí que isso que é importante você entender bom como é que faz a questão de custos os marketplaces cobram uma comissão sobre a venda então você acontece você não paga nada enquanto não vender algum outro marketing está pagando uma taxinha de mensalidade não me enganar mas você paga uma taxinha lá nessa não me engano tá que eu não sou muito desse mercado de ficar toda hora acompanhando e é você tem essa comissão e às vezes em uma mensalidade aí mas é poucos casos que acontece isso acontecer uma venda ele vai lá e debita essa comissão deles e de repassa esse valor para você na loja virtual existe a necessidade de você fazer um investimento antecipado ou seja você tem que ter os cursos ali de montar o seu site é ter ali os cadastros seus produtos fazer banners e investir em tráfego pago para atrair gente para comprar o seu produto então é bom dizer assim se você hoje não tem dinheiro tá você pode tentar começar ali pelo market place porque aí você não vai ter esses custos que eu falei mas saiba que tem nichos que você não vai conseguir ter um bom desempenho ou que vai vender bem então por isso que aí você tem que ter uma loja virtual e sabendo que na loja virtual você vai ter que construir toda a identidade da sua marca toda a questão dentro do seu é do seu universo do seu ciclo que eu falo né e aí o que acontece eu tenho vários clientes e tem alguns clientes que vendem muito em market place mas muito mesmo mais de 23 milhões por mês em market place eles também têm sua loja virtual e o que acontece eles ficam meio é de saco cheio essa palavra certa né de ter que seguir regras dos marketplaces então o que acontece essa pessoa que vende aí mais de 2 milhões por mês ele tem o mercado livre tem o mercado coleta que passa lá todo dia às 11 horas ou meio dia para ele é uma coisa assim e ele tem que tá com os pedidos pronto para o mercado coleta passar lá então ele teve que criar um novo turno na empresa dele para ter que as pessoas trabalharem à noite para separar os pedidos então tem toda uma questão de regra senão você perde reputação no mercado livre e ainda tem aquelas questões assim do nada bloqueia sua conta você não sabe porque às vezes é uma um errinho besta ou você caiu a temperatura do seu termômetro lá aí para suas vendas de uma hora para outra então tem essas questões meio chata é de marketplace que você tem que entrar nas regras dele afinal de contas você tá é naquele contexto de um shopping center você alugou uma lojinha e tá lá dentro e tem que seguir a regra lá se você não seguir a regra lá eles vão te penalizar e você vai ter o que qualquer empresa a penalização qualquer suas vendas caírem ou até mesmo bloquear o seu dinheiro na conta então esse é um ponto meio chato quando tem sua loja virtual é o seu jogo é da sua maneira que você faz a regra aí então você pode botar um prazo de entrega um pouco maior se for necessário entendeu então depende aí de algumas questões não que no mercado livre produto soube sobre encomenda se você não consiga colocar consegue mas você tem essas regras aí se o produto não é sob encomenda você vai ter que se virar para separar esse produto e mandar rápido então marketplace tem as regras deles lá beleza a loja virtual eu trabalho com várias lojas virtuais e eu quero falar uma coisa tem lojas virtuais que faturam muito certo é muito que eu falo assim tem uma loja que novembro que a gente bateu um milhão só em uma loja certo é uma loja grande de sapatos da marca própria dela a gente fez tráfego pago que é fazer anúncios no facebook instagram google trazer pessoas para comprar aqueles produtos a gente arrebentou de vender batemos quase um milhão não porque é novembro que é um mês atípico a gente já vem esse ano já crescendo mês a mês então sim é possível você vender bastante na sua loja virtual não acontece de um dia para o outro certo isso não acontece não tô aqui para enganar ninguém essa loja está no mercado já há três anos mas fazendo um trabalho subindo a escadinha de grau de grau você consegue atingir esses objetivos uma coisa interessante aqui é o tempo bom felipe eu quero começar a vender na internet vou começar a formativa e sua loja virtual qualquer mais rápido bom marketplace vai ter que subir algumas escadinhas o mercado livre você vai ter que conquistar isso as primeiras vendas o termômetro da o termômetro ali para você depois conquistar as medalhas enfim tem algumas regrinhas aí a loja virtual eu acho que eu dou um ponto positivo na loja virtual se você está começando porque você pode montar seu site e já pagar anúncios mas tem esse investimento em anúncios é isso que eu tenho que deixar bem claro loja virtual você paga antecipadamente para você vender seus produtos no marketplace você coloca lá e vai pagar comissão quando seus produtos venderem e aí tem uma questão né que é um pouco desleal que as pessoas que vão para o marketplace elas pegam o cnpj delas multiplicam as é por n contas e acaba às vezes tendo um faturamento relevante no seu negócio porque tem lá 10 15 contas né que esse que é o jogo do mercado do marketplace já loja virtual você tem basicamente seu único cnpj então às vezes você consegue ter uma avalanche de vendas aqui no marketplace porque você tem esse esse modelo aqui diferente loja virtual tem que montar várias lojas virtuais e de repente várias lojas virtuais nichadas tipo uma de moletom outra de shorts praia outra de camiseta e fazer tráfego e entender como que esse jogo funciona dentro desse modelo aí beleza bom então pra gente concluir aqui é você precisa entender primeiro o seu produto que nicho que é e pra onde que ele vai se vender melhor aonde que eu tenho que vale a pena eu me esforçar certo nesse primeiro momento se você tá começando se você já tá no jogo o que eu recomendo é que você tente vender em todos os canais pega ali um hub conectado a sua plataforma você gerencial estoque tudo num lugar só e põe todos os canais para vender faz o esforço necessário nos canais que vale a pena foca na sua loja virtual com as suas regras e dependendo do modelo de negócio você vai ter um maior destaque na loja virtual ao invés do marketplace depende no marketplace e não na loja virtual tipo informática você vende muito em marketplace e pouco em loja virtual tênis de marca novamente no marketplace e não na loja virtual a marca própria minha loja virtual então tem essas essas particularidades o que eu tô dizendo aqui pra você que você consegue vender nos dois você consegue ter uma receita e em ambos os canais e é isso que eu recomendo você focar em vários canais vender logicamente analisar quais são relevantes em todos você não vai conseguir vender mas foca no que são relevante pra você beleza então isso aqui é um vídeo um pouquinho aí pra pra falar desse universo é importante saber que marketplace vende 78 por cento das vezes a internet beleza mas significa que eu vou vender não não significa eu tenho que entender a regra do jogo e esse no real essa essa experiência minha eu passo pra você pra você ver um pouco como é que funciona show de bola gostou desse vídeo pô dá um comentário aqui deixe seu comentário eu quero escutar de você o que que você acha sem enrolação já clique em gostei aí não se inscreveu se escreve e vai lá no instagram felipeandrelinefontan e me acompanha lá que eu ficaria bem feliz em saber que está me acompanhando lá também beleza até o meu próximo vídeo e aí eu